A polícia suspeita que o atentado a um homem no Recreio de Bandeirantes tenha sido uma espécie de acerto de cômodos. Ele foi baleado na fila de um posto de saúde. Uma mulher que passava pelo local e, infelizmente, foi atingida por uma bala perdida. A gente vai ver na reportagem do Marcos Marinho na tela da RJ. Em frente a uma unidade pública de saúde, o desespero. Um homem baleado no peito corre risco de morrer. Aqui é o Centro Municipal de Saúde Harvey Ribeiro de Souza Filho. Fica no acesso à comunidade do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, e a poucos metros da Avenida das Américas, a principal da região. Uma mulher também estava ferida. Pessoas que trabalham aqui disseram que não há estrutura para atender baleados. Por isso, chamaram os bombeiros que levaram as vítimas para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. O homem que foi baleado estava na porta deste Centro Municipal de Saúde, na fila, aguardando atendimento médico. A polícia suspeita que foi um acerto de contas entre milicianos e traficantes. Já a mulher, que foi ferida, contou aos funcionários da unidade que estava voltando de um supermercado, que fica ali ao lado, quando foi atingida por uma bala perdida. Em frente ao local onde o crime aconteceu, há condomínios de alto padrão e um ponto de ônibus. É um lugar bem movimentado. A área é controlada por uma milícia que se uniu à maior facção de traficantes do Rio. E estes bandidos estão em guerra com os criminosos da Avenida Gilca Machado. Depois do ataque, policiais militares foram acionados.